Ninguém me viu. O que é isso? Do senhor Pereira. Presentes. Nosso plano está funcionando. Está assustado. Linguiça, é? Crua, meu tio. O senhor está com fome. Fome, eu? Linguiça de cavalo. É avalento, o seu noivo? Avalento é, mas não é meu noivo. Ainda. Linguiça de presente? Além de gulosa, pão duro. Temos o golpe de misericórdia no noivado. Jantar de gala para o senhor Pereira, preparado por você. Onde está o livro de receitas da tia Fabíola que ela nunca usou? De receitas francesas, polonesas. Aqui. Mas se eu passo o jantar de galo, ela me se apaixona. Grande galo. Deixe-me ver. Aqui, bacalhau. Ah, vai adorar. Garante cozinheira pelo resto da vida. Então vamos refinar a receita. Em vez de ovos, batatas, que tal cajus? Cajus. Cajus? E goiabas, mangas. Pode chamar de bacalhau dos trópicos. Coco. Coco das índias. Florinda! Eu vi a Guilmar sair. Você precisa me ajudar, Violeta. Eu tive um desentendimento com a Clotilde. Tive que sair do salão. Por implicância dela. Me ajuda a bater pra cá, por favor. Eu quero abrir meu coração, dona Hidalina. Porque sei que posso confiar na senhora. Cegamente, minha querida. Mas diga. Eu quero saber o que vai por essa cabecinha. Eu adoro o Inácio. Ora. Mas eu... Eu confesso que estou surpresa. Eu jamais imaginei... Tô apaixonada, dona Hidalina. Sei disso desde a primeira vez que eu vi. E agora, depois do que aconteceu... Ele foi tão... Tão heróico. Corajoso. Ele salvou a minha vida. Inácio é um urso muito especial. Íntegro, sincero, justo e lindo. Ai, parece um príncipe. Pena que... O quê? Não acho que posso ter alguma esperança De ver o meu amor correspondido. Inseguranças de juventude. Não só deve ter esperanças, Como deve se empenhar em conquistar. Eu conheço meu neto. Você é o tipo de moça Que Inácio aprecia. Acha mesmo? Eu quero ser madrinha desse amor. Porque nada me toca mais do que um... Amor verdadeiro e puro. Dona Hidalina. Vim assim que soube que estava aqui. Alice, você nem me chamou. Eu vim ver como estava Alice depois da triste aventura. Mas, ela está ótima. Eu diria mesmo que melhor impossível. Vou mandar preparar-lhe um chá. Não, não, não. Por favor. Eu não vou me demorar mais. Mas, em casa, não sabem onde eu estou. Bem, não vão saber nunca. Porque... Meu gerro e... Os meus netos... Eles não... Não aprovariam. É por isso que eu venho sempre com o Juvencio. Meu cocheiro de confiança. Mas, nós ainda vamos estar muito juntos. Dona Bárbara. Eu aqui... Eu me sinto como se fosse um membro da família. Eu aqui... Eu aqui... Eu aqui...